Eu estou aqui com o Rodrigo no estande do Grupo Binário. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ito. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre o Grupo Binário. O Grupo Binário é dividido em três partes. Vamos colocar como o Grupo Binário, a integradora de multimarcas, a QoS, que é o serviço pós-venda, especializada em serviços, e a Binário Mobile, que é exatamente sobre desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis para as empresas. E vocês trouxeram novidades esse ano aqui para o evento? Sim, nós estamos participando, desenvolvendo junto com a Branete uma parceria para soluções tecnológicas, melhor falando, também dando um suporte na área financeira, uma solução financeira para que seja adquirida as nossas tecnologias. E como é essa parceria com a Branete? Bom, a parceria com a Branete, o primeiro ano nosso participando aqui com esse estande, é trazer uma solução tecnológica aí, trazer soluções tecnológicas para as empresas participantes, os associados, e através também dessas parcerias, umas soluções financeiras para que sejam adquiridos os nossos equipamentos, as nossas partes. O que você acha do trabalho da Branete pelo país? Então, está sendo ótimo aí. Estive participando aí da apresentação do nosso presidente, do presidente da Branete, ele falou sobre aquela perua, né, que leva esse conhecimento aí sobre a Branete. Para nós está sendo uma participação ótima, o reconhecimento do nosso trabalho, a palestra que tivemos aqui na parte da manhã do dia de ontem, trouxe já um retorno já para os provedores aqui de internet, para vir buscar conhecimento aqui junto conosco. Então, participar desse evento é sinônimo de bons negócios? Sim, com certeza, com certeza, sinônimo de ótimos negócios, né, tanto para a gente da Grupo Binário, como para os nossos associados aqui da Branete. E você tem alguma coisa interessante para passar para o internauta? Para o internauta, que o conhecimento das nossas tecnologias, nós estamos disponíveis aí no site, o binarionet.com.br, lá com certeza nós vamos ter mais informações sobre os nossos produtos, os nossos serviços, e com certeza para os nossos internautas, com certeza vai ser um grande conhecimento. Faça então uma maneira como a gente pode entrar em contato com vocês, precisando dos seus serviços? Nós temos o nosso site, que é o Grupo Binário, né, binarionet.com.br, e os nossos telefones, que é o 11 São Paulo 37040400. É o Grupo Binário no evento da Branete.